...na casa do Panela, do Panela, que é uma coisa que for, que eu vou chamar. Só pra encerrar aqui, que o doutor, quando a Ana coloca uma coisa muito séria, não adianta nós abrirmos aqui uma padaria se você não vai vender pão, se você não tem pão. Então o que ele coloca aqui em princípio? É que infelizmente não tem estrutura, não tem qualificação adequada, lá onde ele não está, a enfermeira, o técnico, não tem condição de atender, né? Então, o sistema, pelo que ele colocou, infelizmente está atropelando tudo lá. Então, de ideia, vamos construir uma outra casa pra cá, mas que nem a de lá não está arrumada, pessoal. ... ... ... ... E qual está a estrutura, porque é um estupendo, porque é realmente. Olha, chegou aí uma pessoa que é do conselho de saúde, né? Está ouvindo. As queixas, as indivinações, tá? ... ... ... ... ... ... ... E aí, olha, vocês querem saber onde começa a área da equipe 1, que é a nossa equipe? Ah, eu participo do Jô Tocondona, começa aí. Antônio Baena, que não vai daqui, fica do lado direito, tá? É, Pedro Miranda, aí vem Marquês, aí pega Cuiapreta, Álvaro Azul, aí vem descendo. Antônio Baena, continua desse mesmo lado, né? O direito, aí pega ali a Vila Margui, a Bonfim, aí vem ali esconde, vem descendo, vem descendo pra cá. É, aí vem cá, a gente vai, sempre desse lado aqui. Não pega aquela parte das três pastorinhas ali, daquele lado de lá, não abrange ali, entendeu? Começa lá, entre Pedro Mirona e Marquês, entendeu? Então, estou em Baena para cá. E pega aquela parte do portanal, aí tudinho aqui, pessoal, tudo abrangido da cada visconde da equipe 1, né? Agora, da equipe 2, eu não sei informar aonde começa e aonde termina. O nosso termina aqui. Queremos pedir socorro. Estamos pedindo socorro, né? E a gente quer ouvir a problemática que a comunidade está vivenciando. A gente acredita que o senhor e o restante dos demais membros tenham conhecimento já, né? E os relatórios que são passados, a combinação... E a gente queria saber o que o senhor pode fazer para ajudar a comunidade. Bom dia a todos. Bom dia. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Então, nós não temos conhecimento, porque a coordenação da Sérgio não passou para a gente. E se houver da comunidade para a Sérgio, não passou pela gente também. Ainda pouco, com a década de levantamento, não tem nenhuma solicitação no bairro da Pedrinha para o Conselho Municipal de Saúde. Se tiver alguma solicitação, é para a Sérgio. E o resto, para o Conselho, não tem. Todas as solicitações nossas são informatizadas e a gente vai tentando delimitar e tirar dúvidas ou tentar resolver os movimentos junto à Sérgio. Então, se precisarem de alguma explicação sobre o processo do Conselho Municipal de Saúde, sobre o dia, como pode agir, como age, a gente sair para isso. E se tiver dificuldade, a gente também dá para dialogar com a Sérgio, ou até mesmo, fazer representações. Já estamos com um regulador, principalmente dos usuários. Hoje, ele é paritário, né? Tem representantes dos usuários, do trabalhador e do gestor. A gente está aqui, pode fazer as perguntas e o que ele também vai responder. Uma pergunta aqui, é a respeito, foi colocada aqui pelo doutor Bruno, é a respeito da situação gravíssima que se encontra hoje, por causa da família, até sendo o espaço físico, né? É colocado também que não tem medicamento, porque infelizmente não tem como aclimatar os medicamentos, né? A demanda nossa aqui da área, que infelizmente, no início de toda essa construção da família saudável aqui na área, era atendido os moradores nas casas, né? E a abrangência se deslimitava ali da Maureti, até lá próximo, a Sul de Baena. Então, hoje o morador se vê numa situação difícil pelas situações. O nosso conselho de saúde, infelizmente, a gente não se vê posicionado, né? Para também atender essas demandas e questionar, né? Porque a gente, como se colocou, o conselho de saúde, o representante, devia também levar essa demanda, né? Para o conselho discutir de que maneira podia melhorar a situação, né? A situação aqui, nossa, é difícil. Nós já colocamos a fé, podemos estar aqui numa empresa, né? A situação que nós atravessamos, né? Então, a falta de médicos também, né? A dificuldade mesmo, está sobrecarregando também os médicos, que são todos médicos e a demanda é muito grande, né? Desinpertense também, que eu tenho dificuldade de medicamento, que eu não tenho acesso, né? Então, a dificuldade é geral aqui. É uma situação difícil, nós estamos aqui. Então, o que é que eu colocado aqui? Vamos fazer uma outra família saudável? A gente vê, a gente tem um posicionamento aqui. Nós temos que primeiro arrumar a casa, né? E um esclarecimento bem claro aqui para todos, para a gente não estar colocando muitas coisas aqui, eu falo uma linguagem muito popular e claro, é que se você vai abrir qualquer comércio, você tem que ter a mercadoria para vender, né? Então, a mesma coisa, desde uma família saudável, a gente tem que ter equipamentos, tem que ter pessoas qualificadas, tem que ter agentes que sabem realmente, quando chegam na casa do morador, o que realmente pode passar, o que pode caminhar com o médico lá dentro. Então, eu acho que o agente também comunitário tem que ser aquele agente que leva essa construção, né? E traz o relato tudinho para dentro. Isso é debatido, né? Outra coisa também que é colocada é que não existe também um coordenador, né? Isso fragiliza mais ainda o sistema, né? Porque quando não tem um pai que organiza a casa, olha, meu filho, você está chegando, tem que ter hora aqui para entrar aqui em casa, né? A casa aqui, por enquanto, é da sua pessoa que vem aqui viva, eu acho que o horário é 10 horas aqui, né? Então, não tem esse controle, né? Então, eu acho que tinha que ser agradecido. Então, são esses vários exemplos que foram colocados pelo Dr. Comprona aqui, pela doutora Heloísa também, né? E todos os comunitários que estão aqui estão colocando essa dificuldade que nós estamos atravessando aqui na nossa comunidade. Nós estamos aqui para construir um momento melhor para que esses comunitários aqui sejam beneficiados. E, companheiro, eu acho que é isso. Tá, então, vamos responder por parte. É, sobre o conselho, né? Todo mundo sabe que, quando nós pegamos o conselho, para você fazer em qualquer exame, passava no mínimo um mês, dois meses. Apenas um laboratório, um laboratório, era para todos os programas que eram. Hoje, são 17 laboratórios. É, em real, de qualquer cidadão, de chegar numa casa família, a qualquer exame, demorava mais três dias. Se houver, comunica o conselho municipal de saúde. Esse é um tchau. O avanço que nós tivemos aí, primeiro. Segundo, eu gostaria de perguntar o seguinte. Houve redução do número de agentes comunitários de saúde, de quando foi lançado? Não, né? Foram lançados com 20, continuam 20, que deveriam estar no programa. Até se saíram por algum motivo. O que é que acontece? Nós aprovamos o conselho de saúde? Tchau. Tchau.